A partir de hoje, não desligue mais o seu ar-condicionado de forma errada. Muitas pessoas fazem isso, desligam o ar-condicionado de forma errada, e isso não é bom para a sua saúde e nem para o sistema de ar-condicionado do seu carro. A partir de hoje, pessoal, desligue o seu ar-condicionado de forma correta. Ao desligar o ar-condicionado de forma errada, você vai estar contribuindo para a criação de fungos, bactérias, ácaros, mau odor no sistema de ar-condicionado. E não é isso que você quer, beleza? Então, a partir de hoje, desligue o seu ar-condicionado de forma correta, beleza? Então, se você está com o seu ar-condicionado ligado aqui, bonitinho, você vai fazer o seguinte, está com o seu ar-condicionado ligado, certo? Você vai vir aqui, primeiramente, você vai desligar o ar-cê, você vai desligar o compressor do ar-condicionado. Fez isso aqui, ó, desligou o ar-cê, você vai deixar aqui o ventilador ligado. Vai deixar o ventilador funcionando. Para quê, pessoal? Porque o ventilador funcionando vai enxugar, vai secar a umidade, a condensação que ficou aqui nos dutos, beleza? Deixa o ventilador ligado uns 30 segundos para que seque a umidade, a condensação que ficou nos dutos do ar-condicionado. Fazendo isso, vai evitar a criação de fungos, bactéria, ácaros e mau odor proveniente do ar-condicionado, beleza? E outra coisa, troque sempre o filtro de ar-condicionado a cada ano. Essa é uma recomendação das montadoras. Ao fazer isso, você vai evitar a saturação do filtro, vai evitar a sujeira muito grande aí no fio de ar-condicionado. Você vai ter um ar-condicionado aí, um sistema de ar-condicionado mais eficiente. Beleza, pessoal? Então, a partir de hoje, não desligue mais o seu ar-condicionado de forma errada, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.